Oi galera do Youtube, eu vou falar pra vocês qual é o significado de você sonhar com um cachorro mordendo ou atacando você Lembrando que se o cachorro atacar vocês no seu sonho, saiba que este tipo de sonho pode ter significado muito cruel Pode ter significados muito adaptados a coisas que a gente não percebe que é tão ruim Para nossas circunstâncias atuais e membranas Mas galerinha, pra você saber melhor, eu vou pesquisar aqui Qual é o significado de nós ou de você sonhar com um cachorro atacando Lembrando que eu já sonhei muitas vezes com um cachorro me atacando Então pra vocês saberem o significado mais adaptado, eu vou falar pra vocês o significado Vou pesquisar aqui galerinha, o significado de sonhar com um cachorro Eu já sonhei muitas vezes com um cachorro Então é por isso que eu vou fazer este vídeo falando sobre o significado de você sonhar Com um cachorro mordendo ou atacando você Mas lembrando que eu vou falar o significado deste sonho Lembrando que se você já na madrugada, na noite, já sonhou Se você tivesse sonhado com isso, eu vou falar o significado deste sonho Sonhar com um cachorro te perseguindo Quando você sonha com um cachorro mordendo Ou sonhar com um cachorro atacando Ou perseguindo algum bicho Ou uma pessoa no sonho Quer dizer que nosso inconsciente Inconsciente está dramatizando A necessidade urgente de nos conscientizar A respeito do que esse bicho Ou pessoa simboliza galer Ou pessoa simboliza galer Entendeu? Simboliza E agora galerinha Sonhar com um cachorro avançando Avançando em mim Ou você galer E agora eu vou falar galer Qual é o significado O que significa sonhar com um cachorro Com um cachorro avançando em mim Em mim Sonhar com um cachorro bravo Significa Significa que existem conflitos dentro de nós Ou dentro de você É necessária uma análise mais aprofundada Para se compreender Todos os seus sentimentos Para que você consiga seguir Um caminho tranquilo Porém no geral Significa proteção galer Agora sonhar galer Com um cachorro querendo me morder Geralmente sonhar com um cachorro mordendo Agressivo Representa algum tipo de decepção E perda E perda Isso poderia significar 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 Que um amigo seu Seu te traiu Ou deixou no seu tempo De necessidade adaptada Ou muito avançada Também pode Significar Que alguém Em quem Em quem você confiou E E E Lhe deu as Lhe deu as costas galer Entendeu galerinha Então galer Você sonhar com um cachorro Preto Querendo Te pegar galer Ou me pegar Assim como Assim como foi dito Assim como foi dito galer Antes sonhar com um cachorro Com um cachorro preto É Atacando E a morder É sempre um alerta Ou aviso Sobre algo Que não está Caminhando Como o esperado Observe os pontos Em sua vida Que não estão Alinhadas Com os seus propósitos Com os seus Com os seus propósitos Geralmente 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 O cachorro preto Ataca Quando existe Algum Existe Algum Algum Descuido Descuido Em alguma Em alguma área Da vida Da sua vida Entendeu galerinha Então galera Esse foi o significado Se você gostou E quer mais vídeos Como esse E quiser mais vídeos Como esse Não deixe de compartilhar Este vídeo Para suas redes sociais Lembrando que Eu vou fazer Vou fazer Cinco vídeos Por dia Espero que você Tenha gostado Até a próxima E tchau